A garota de fica de coração partido Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Se ele perguntar por mim Diga que eu estou bem Que eu estou feliz E que eu já tenho outro alguém Se ele perguntar por mim Diga que estou feliz Que eu estou curtindo a vida Do jeito que eu sempre fiz Que é a verdade pra ele Que eu estou sem alegria Que eu fiz o meu quarto A minha pequena ilha Que estou com o cabelo e sombraceiros pra fazer Que eu perdi a vontade de viver Só que tudo combina comigo A garota de fica de coração partido Por mais que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar Como é que seja difícil eu vou me acostumar O tempo é melhor remédio pra me ajudar Mas você nunca me verá chorar Mas você nunca me verá chorar E ele perguntar por mim O tempo é melhor remédio pra me ajudar O tempo é melhor remédio pra me ajudar Tchau.